Aqui é só você pegar uma vela, aí você paga, olha, aqui onde tá esse pavio, você tira, apaga, e esse pavio, aí você vira e faz um pavio novo, aí você escreve o nome da pessoa aqui sete vezes na vela, aí escreveu com o direitinho, você coloca num pires, e coloca o nome da pessoa em cima do pires, aí vai pro tempo, quebra a vela, aí diz, eu não estou quebrando essa vela, estou quebrando as forças, estou pulando de tal contra mim, aí assim, o vela vai ficar meio quebradinha, mas mesmo assim a força do inimigo vai ser quebrada, então você vai e acende a vela, depois você junta, põe numa sacola, e você mesmo não vai levar no lixeiro, você coloca num cantinho, e deixa que outra pessoa pegue e lê, é pra poder cortar as forças daquela pessoa que está lhe perturbando.